Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede resposta É nessa hora que a gente diz que não entende a vida em chora Se a gente soubesse o quanto merece cada um, o que cada um tem A gente nada pediria, simplesmente o bem faria para merecer o bem O primeiro que sempre tive o que dizer, pois o nosso índice deve ter mudado em mim E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer Se a gente soubesse o quanto merece cada um, o que cada um tem A gente nada pediria, simplesmente o bem faria para merecer o bem O primeiro que sempre tive o que dizer, pois o nosso índice deve ter mudado em mim E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer Vem nos ensina a crer E só um tempo apenas, o tempo nos ensina a crer Obrigado.